Olá, tudo bem com vocês? Tem mais um vídeo bom aqui para compartilhar com vocês a mensagem Não se vingue de ninguém, porque a pessoa vai se destruir sozinha Como dá para entender isso? A pessoa que pratica o mal, um dia, ela vai sofrer as consequências Então a gente não pode descer ao nível da pessoa que ataca a gente Porque ela pode até vencer a gente pela experiência ruim que ela tem Então a gente não deve se vingar, a gente deve ignorar que ela vai se destruir sozinha Entenderam? Porque como ela é uma pessoa má, ela só vai atrair pessoas más E um dia ela será destruída Entenderam, gente? Então essa é a mensagem de hoje Se vocês gostaram, clique no botão positivo e clique no botão inscreva-se Tá bom? Então até o próximo vídeo Um abraço a todos, tchau!